Bom dia, pessoal! Tudo bem? É da sua festa de aniversário! É da sua festa de aniversário, meu amor! Você quer ver o que é isso? É muito legal, filha! É do seu aniversário, seus amigos vão ganhar uma caixa 10. Open, please. Wait. Eles vão ganhar uma caixa dessa. Aí eles vão abrir aqui, ó. Aí eles vão abrir. E olha o que eles vão descobrir. Os seus amigos vão poder montar uma casinha. E isso aqui eles vão decorar a casinha. Vamos fazer a portinha. Os coelhinhos vão ganhar uma bala. É da sua festa! Eu quero fazer uma caixa. A gente vai fazer. Bom, agora a Bela vai ganhar presente. Você tá pronta? Você tá pronta pra ganhar presente? Meu cartão tá pronta. É... 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 Agora a Bela tá pronta? Vamos ver se a Bela tá pronta pra ganhar presente. Agora eu só quero ver. Senta. E aí... O que você quer dar pra vovó? Essa. Por quê? Ah... Por quê que você quer essa pra vovó? Porque você tem dois. E a vovó? É... E a vovó tem quantas? A vovó vai dar assim, mamãe. Você vai fazer assim, né? Só festa de três, né? Não. Tá, então você tem que dar essa aqui pra vovó? Tá, não tem nenhuma? Nem. Pronto. Põe aqui no presente pra ela, ó. Põe aqui dentro. Não, aqui dentro. Aqui tinha o dedo. Abre, abre o zíper. Vem. O que que você tem aí? Eu tinha o presente pra casa. Olha com quem eu tô. Vai abraçar seu irmão. Mostra pra pessoal quem chegou. Vai. Ela é filha. Mostra o cabelo que a mamãe fez em você. pro pessoal. Olha aqui. É o penteado novo. Ah, eu queria tanto uma coquinha. Você não, mamãe. Só ele. Tá bom. 3, 2, 1. Ai, Bela, calma. Pera aí. Calma, Bela. Pera. Deixa eu te colocar. Pera, filha. Vai. Primeiro, ele. Vai. Opa. Opa. Cá. Vai, menina. Que gostoso esse abraço. A gente tá aqui ainda. Nossa, vocês dão muita risada com os furtos do Snapchat. Vou colocar pra vocês alguma coisa que a gente fez agora. Qual você colocou? Qual você colocou, amor? Qual você colocou? Essa é da hora. Essa é da hora. Esse do dentinho é legal. Do dentinho é legal. Não é o problema da agulha ser pequena. É a seringa que é pequena. É a seringa. A gente pode colocar a agulha pequena na seringa grande. Isso aí. Rola? Então desinfeta lá. Não, tem nova. Calma, ela tá falando. Porque eu fui compartilhando no meu Instagram. No canal ela falou ainda. Eu tava com um negócio no meu cotovelo. Eu vou mostrar que tava enorme. E aí a minha irmã tem umas agulhas, umas injeções aqui. Por causa do meu sobrinho, né? Porque ela é treinada pra poder aplicar a injeção nele. Ela fez um curso mesmo pra poder fazer isso nele. Se não tentar tirar o seu, a gente sabe que é errado. Não tão indicando pra ninguém fazer isso. Mas aí ela fez. Ela puxou todo o treco que tava aqui do meu cotovelo. Eu vou mostrar pra vocês. Vamos colocar em preto e branco pra não assustar, porque é meu nojento. Mas olha a quantidade que a gente tirou do meu cotovelo. Loais. Vai. Open. Uau! Bala e chupeta. E agora a nossa mesa do café. É um café diferente. É grego? Vem cá. Ai, tá doendo. Olha o nosso café grego. Olha o pó. Ele faz, você faz aqui com a água, com o pó, o pó, é bem, é quase que solúvel, porque ele é bem fino. E aí você faz e você toma com o pó e depois você vira. Sabe aquela tradução de depois ler a xícara? É com esse tipo de café. Esses docinhos lindos. Olha aqui. É tão verdade que ela fez curso, que ela faz essas coisas no meu sobrinho mesmo, que ela é treinada, que ela tem. Ela é autorizada a comprar esse tipo de material. Então saiu aqui nossas leituras de café. A minha irmã diz que se chama Café Amancia. Essa arte de ler a borra do café, a gente tá entendendo é nada. E essa da minha irmã, a gente viu um macaco aqui, outro macaco aqui, um macaquinho aqui. O meu tá vendo uma torneira e uma galinha. Tá entendendo é nada. E aí mãe, tá difícil? Nossa xícara? Não, Sani, eu tô no alto, o poder alça. Deixa eu ver. Olha eu aqui lá no alto. Nossa, olha essa xícara aqui, que pouca. Tá com pouca vida, mãe. Que pouca vida? Olha aqui, a Ceva tem muita vida, tem muita vida, olha só pouca vida. Olha onde é vida. Aqui, ó, dá pra ver. Tem cidade do... Mãe, você tá com pouca vida. Deixa eu ver. Nossa senhora, que dança é essa? Tá ganhando o motor aqui. Tira. É, vem, vamos embora. Entra, mãe. Entra. Entra. Ainda sigo impressionada com a quantidade de bonecos que o boneco que o Bernardo fez hoje. Olha isso. Enquanto a gente almoçava, ele fez e ele foi para um outro nível de bonecos. Agora eles movem a cabeça. Os bonecos do B agora tem movimento. Ó, como é linda. Comprei lá dos Estados Unidos da minha amiga que vem de trás. Olha! Olha, tipo, parece que eu tô de casamento, né? Olha, pessoal, que demais! Elinda, eu vou tentar fazer uma foto dela agora, pra poder usar, pra poder usar numas fotinhos que vão ter na festa. Vamos se transformar em LOL? O que você quer? Eu quero tirar a foto. Ah, essa é a pose? É. Tá bom. Eu vou tirar, peraí, fica aí. Eu vou ver. Ai, a doideira. Deixa eu ver a doideira. A gente acabou de se fazer a trança com o cabelo de maluco. Olha o cabelão. Olha o Barra Amaro, vem aqui. Vamos fazer o penteado da LOL. Isso. Pronto. Tô chegando, filha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma